Eu, foram três meses e meio de testemunhos, de palavras ao pé do ouvido de famílias de Fortaleza que contaram suas dores, suas angústias, mas também suas felicidades, seus sonhos e suas frustrações. Eu tenho dito que eu sair dessa campanha é muito melhor do que eu entrei, muito mais humilde, muito mais solidário e cúmplice dos nossos problemas, muito mais conhecedor da alma da cidade de Fortaleza. Mas saio, sobretudo, com um sentimento de enorme responsabilidade para fazer e fazer muito para a nossa gente. Quero assumir o compromisso com a Fortaleza dos pobres, a Fortaleza de mais de um milhão de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Fortaleza que é a segunda cidade mais desigual do Brasil, que precisa muito de saúde, de dignidade na saúde pública, que precisa avançar muito na educação pública, para dar ao filho do trabalhador a oportunidade de ser alfabetizado, de ser bem educado. Queremos implantar um ensino de tempo integral aqui na cidade de Fortaleza. Queremos ousar também o transporte público. A passagem está num preço bom, uma passagem barata, mas não basta pagar pouco pela passagem. Tem que dar dignidade, respeito, conforto, agilidade à guianda de ônibus. E eu quero fazer o bilhete único dentro dos primeiros seis meses da nossa gestão. Quero reafirmar esses compromissos para dizer à Fortaleza que eu saio muito grato, mas saio, sobretudo, com um senso de responsabilidade também muito elevado. Porque assumir compromissos, ouvir histórias e quero, de verdade, dar uma contribuição concreta, real, que possa mudar a vida da cidade de Fortaleza. Roberto Claudio Rodrigues Bezerra nasceu no dia 15 de agosto de 1975. Acabou de completar 37 anos de idade. É casado, pai de duas filhas, Isabela, de cinco anos, e Roberta, de um ano. O prefeito eleito se formou médico na Universidade Federal do Ceará. Em 2006, disputou e ganhou como deputado estadual. Foi reeleito em 2010 e indicado para ser presidente da Assembleia Legislativa. Vamos conhecer mais sobre Roberto Claudio na reportagem especial de Alessandro Torres. Roberto Claudio vai assumir a Prefeitura de Fortaleza aos 37 anos de idade. A campanha vitoriosa veio de uma aliança entre o PSB e outros 13 partidos. O próximo prefeito nasceu na própria capital e é filho de Maria das Graças Bezerra, que foi servidora da Universidade Federal do Ceará, e de Roberto Claudio Bezerra, que foi professor e reitor da UFC. Ele é a minha primeira e mais importante fonte de inspiração para hoje seguir uma vida pública. O meu pai não foi político de mandato, mas foi homem público, a civista, a educação cearense brasileira. A liderança dele é ver muito mais pela capacidade que ele tem de unir. Ele tem uma capacidade muito grande de unir, uma capacidade muito grande de negociar. E essa característica, eu acho, que acabou dando, ao mesmo tempo, a maneira agradável dele ser, carinhosa dele ser. E ele fazia com que um grupo de amigos sempre o cercasse, ele fosse uma presença muito desejada em todas as ambiências dele. Grande parte da adolescência, Roberto Claudio passou aqui nos corredores do Colégio Militar de Fortaleza, onde chegou em 1986, aos 11 anos. Estudou aqui até a oitava série, em 1991. Em sala de aula, ele se sobressaiu pelas atitudes e iniciativas que impressionavam o professor. Desde cedo, ele tinha uma comunicabilidade muito grande com os companheiros, uma alegria. Fazia parte dos grêmios, sempre procurando ajudar. Adivinhava-se que ele seria realmente um elemento prestativo ao próximo, à sociedade. Continuou mantendo as mesmas características no curso de medicina da Universidade Federal do Ceará. Dentro do nosso grupo mesmo, já era um líder. Ele sempre foi uma pessoa muito brincalhona, muito sincera, muito humilde. E por conta disso, ele atraía muito a admiração da gente. Então, a gente estava sempre rodeando o Roberto. Ele tinha um carisma muito grande, ainda tem até hoje. Onde ele chega, ele contamina as pessoas pela sua simplicidade, pela sua espontaneidade. De conversar com todo mundo. E na época da faculdade, era assim. Nós realmente sabíamos que ele tinha, vamos dizer assim, uma propensão política. Nós não sabíamos que ele, uma vez chegando lá, vamos dizer assim, iria ter essa ascensão tão grande. Roberto Claudio chegou a dar plantões em hospitais, mas se especializou em saúde pública. Uma área em que o médico não trata diretamente os pacientes, mas planeja e executa estratégias para facilitar o acesso deles aos tratamentos. A maior parte das especialidades, ela impõe ao profissional médico o contato do médico diretamente com o paciente. Seja no contato de uma clínica, de um consultório ou de um centro cirúrgico. A saúde pública, na verdade, é quem planeja as ações. É quem avalia o impacto de determinada política de saúde. É quem faz a prevenção das grandes doenças. A saúde pública tem muito mais o papel de organizar o sistema de saúde em que profissionais de saúde trabalham. Pelo desempenho acadêmico, Roberto Claudio ganhou uma bolsa para cursar mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Essa formação dele durante esses quase cinco anos na Universidade do Arizona foi extremamente importante para desenvolver todo esse potencial de formulador de políticas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele trabalhou e ele estudou o impacto do programa de saúde da família aqui no Brasil. Então isso é uma experiência, eu acho, única e extremamente valiosa para quem pretende ser gestor e para quem vai conduzir os destinos de uma cidade. Foi a medicina, foi a saúde pública, foi a própria liderança acadêmica do meu pai. O conjunto dessas circunstâncias acabou me estimulando, naquele momento, a poder apresentar o meu nome para ser candidato a deputado estadual. E logo na primeira eleição disputada, se elegeu com mais de 21 mil votos. Roberto Claudio se tornou vice-líder do primeiro governo Cid Gomes e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Na mesma época em que ingressou na Assembleia, Roberto Claudio se casou com Carolina. Da união nasceram Isabela, de cinco anos, e Roberta, de apenas um ano. A esposa acompanhou toda a trajetória política do marido. Ele sempre pensa muito no outro e ele sempre foi muito preocupado com o outro, com a realidade das outras pessoas. E por isso, eu acho que sempre foi um bom político. Pelas características dele de ser um homem bom, sério, competente, muito trabalhador, que ele iria chegar longe. E foi. Em 2010, se reelegeu deputado estadual, desta vez com uma votação três vezes maior. Foram quase 68.500 votos. Em fevereiro, foi eleito, por unanimidade, presidente da Assembleia Legislativa, onde permaneceu até junho, quando teve o nome escolhido para concorrer à Prefeitura de Fortaleza, numa disputa com o secretário especial da Copa do Mundo, Ferrucio Feitosa, e com o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho. Durante a campanha, teve o apoio do governador Cid Gomes, do irmão dele, o ex-governador Ciro Gomes, e do senador Eunício Oliveira. Na reta final, o deputado federal Romário também se engajou na campanha, que elegeu Roberto Cláudio para governar Fortaleza pelos próximos quatro anos. O mais importante, muito mais verdadeiramente desejoso, de poder dar uma contribuição concreta, com todo o meu vigor, com algum conhecimento que eu tenho, com toda a minha disposição, para construir a muitas mãos, com os talentos da cidade, com a gente de bem da cidade, uma nova cidade. Isso é possível ser feito. Então, é essa cidade que pode ser mudada, a partir da disposição do prefeito, mas, sobretudo, a partir de uma grande frente, de uma grande união, que convoque a gente de bem, que construa parceria com o governo do estado, construa parceria com o governo federal, que faça projetos, que vá buscar dinheiro fora do país, se for preciso. Mas que, certamente, esse é o meu sentimento hoje, certamente é muito possível construir uma nova cidade, com disposição e com força de trabalho. A festa da vitória de Roberto Cláudio foi acompanhada pela repórter Patrícia Nielsen. Faltava ainda uma hora para encerrar a votação, e já era grande o movimento de militantes no comitê de Roberto Cláudio. Pouco antes das sete da noite, veio a confirmação. O novo prefeito era Roberto Cláudio. Venceu com 53,02% dos votos. 74 mil votos a mais que o candidato do PT, Eumano de Freitas. Somente depois de confirmada a vitória nas urnas, é que Roberto Cláudio veio para o comitê central no Cocó. Aqui, uma multidão já aguardava em clima de festa. E o amarelo, que predominou nas urnas, tomou conta também das ruas de Fortaleza. A avenida Sebastião de Abreu teve que ser interditada com tanta gente. Roberto Cláudio agradeceu aos eleitores a vitória, e depois falou da satisfação de ser o novo prefeito de Fortaleza. Terceber eleito prefeito dessa cidade é para mim um motivo de muito orgulho. A comemoração continuou nos bastidores. Vários aliados participaram da festa da vitória. O governador Cid Gomes falou sobre os desafios que Roberto Cláudio terá que enfrentar. Uma vitória emocionante. Toda a etapa da campanha foi uma etapa sempre emocionante. Hoje nós passamos o dia andando em diversos locais de apuração. E eu comecei a sentir, pela alegria, pelo entusiasmo da militância do Roberto Cláudio, que ele ia ganhar. E, felizmente, as urnas confirmaram isso. E o Roberto Cláudio agora tem um grande desafio. O desafio de unir o povo de Fortaleza. Governar com o povo dividido é sempre difícil, é sempre complicado. Então, o desafio dele é estender a mão a todos quantos tiveram com outras propostas, procurar reunir toda a inteligência, todas as pessoas que têm amor por Fortaleza, que querem ajudar essa cidade e fazer um grande governo. Ciro Gomes agradeceu o apoio de quem votou em Roberto Cláudio e falou sobre oligarquia no Ceará. A oligarquia é governo de grupinho. O governo do CID é o governo mais amplo da história do Ceará. Ele, por exemplo, tem três secretários do PT, da prefeita Luiziane Lins. E o cearense sabe, nós aqui não cultivamos ideia de fortuna, de poder econômico. Nós aqui tentamos entregar à população aquilo que nós prometemos fazer. E todos podem ficar tranquilos. Eu, por exemplo, estou encerrando a minha carreira. O CID vai terminar o governo, vai sair. E eu estou hoje preocupado em entregar à Fortaleza uma nova elite dirigente, que é o que nós fizemos para o futuro do Ceará. E a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Fique agora com imagens do dia da eleição que decidiu, no segundo turno, o novo prefeito de Fortaleza. Fique agora com imagens do dia da eleição que decidiu, no segundo turno, o novo prefeito de Fortaleza.